Olá nação alvinegra, aqui em Jogadas com Yuri Bizea. O Ceará busca virada diante do Independente na Arena Castelão pela Copa Sul-Americana. Steve Mendoza e Zé Roberto garantem a vitória para a equipe de Dorival Júnior na estreia do torneio. Com uma expulsão de cada lado e de virada, o Ceará estreou com o pé direito na Copa Sul-Americana ao vencer o Independente da Argentina por 2x1 na Arena Vozão, em Fortaleza. Mendonça e Zé Roberto marcaram os gols do time brasileiro no segundo tempo. A vitória coloca o Ceará na liderança isolada do Grupo G, com 3 pontos. As demais, o resultado positivo acontece justamente diante do adversário mais difícil da chave, e que torna o cenário bastante favorável aos brasileiros que buscarem a classificação na próxima fase. Apenas os líderes seguem na competição. O Ceará tomou boa parte do primeiro tempo com um homem a mais, já que Ayrton Costa recebeu dois cartões amarelos em 11 minutos e acabou sendo expulso pelo lado do Independente. Ainda assim, o time brasileiro esteve muito abaixo e foi ao intervalo em vantagem. Aos 31 minutos, após erro de saída de bola, Tom Grimm recebeu um bom lançamento, invadiu a área e encheu o pé, sem chances de defesa para o nosso goleiro, João Ricardo. Uma ducha de água fria no Ceará que tinha mais posse de bola e buscava o primeiro gol da partida. Ainda antes do intervalo, o técnico Dorival optou pela entrada de mais um atacante, com o Eric substituindo o Richard Coelho. É a estratégia deu certo no segundo tempo, com a virada do time cearense logo após os 13 minutos. Após chute na entrada da área, a bola tocou no braço do jogador do Independente. E o árbitro marcou o pênalti. Mendonça foi para a cobrança e não desperdiçou. Marcou o seu quinto gol na temporada. Assim como o Independente, o Ceará também perdeu Nino Paraíba, expulso após o segundo amarelo. Assim como os donos da casa, seguiram no ataque e marcaram o segundo gol. Aos 20 minutos após o estanteio da direita, Sebastián Sousa saiu mal do gol e a bola tocou em Zé Roberto para o fundo das redes. Na frente do placar, o Ceará administrou o resultado e até chegou a marcar o terceiro gol aos 41 minutos, com o Eric. Mas o atacante estava em posição irregular. Vitória justa do time brasileiro, que foi mais efetivo no segundo tempo. O Ceará volta a campo pela competição na próxima terça-feira. Vitória justa do time brasileiro, que foi mais efetivo no segundo tempo. Vitória justa do time brasileiro, que foi mais efetivo no segundo tempo. Vitória justa do time brasileiro, que foi mais efetivo no segundo tempo.